Legal os meninos que tá fazendo Apura hein Felas Não tá zero não esse carro Vendeu esse carro já? Já vendeu? Zero? Zero quilômetro Nem a Porsche tem essa cor Foi a única a chegar no Brasil Quanto vale esse carro aí? 890 pontos Já vendeu o carro? 890 pontos Vendido Já tá na conta o dinheiro? Na conta Caralho É sério? Sério Mano A única a chegar no Brasil Acho que o TED mais caro quanto eu já fiz foi isso Sem pau pra ficar amar um Parcelou outro Sei lá o que Caraca mano TEDzão galera Você conhece alguém que passa um TED de 800 mil reais? Você é trampo mano É mal Caraca Ele vai comprar o carro e a primeira volta eu e ela É mentira Se você falar já de novo eu vou te pegar as coisas Eu acho que é mesmo Interessante Vocês estão deixando a nossa entrevistadora tímida né? Eu tô fazendo mal Eu não tô conseguindo nem filmar Mas foi radar Aqui todo mundo já tá Tchêve É porque tipo assim Aqui Você ele chega algum dia casar A luz do meu com eu Você sabe dirigir? Sei A gente vai comer um macarão? Você dirigir? Não Só se eu for com ela A mulher Uma mulher direita hoje tá bem Explica que eu cheguei agora e não tô entendendo É você que vai casar com ela É que eu vi na causa Não, ele quer Malu de mel com eu Você vai casar com ela Ele vai passar a lua de mel E eu vou Eu quero levar ela pra jantar hoje É porque tipo assim Uma mulher desse jeito aqui é difícil Tá humilde É difícil, é difícil Errado E eu tô na briga também E o porco é a direita e a esquerda Aí eu disse Não é só amizade Enchendo a cabeça dela Tá ligado? Negóis dele Pô, me leva também É na gente Você não Uma desgraça E quem que você vai responder? Não sei Caramba, ficar de silho E é eu, meu amor Eu quero seus dedos Eu tô entendendo Eu quero seus dedos Escolher eu Entrei Eu sei trabalho Ele não sabe não Eu sei Eu tenho dois carralos Mas aí eu trabalho pra mim, entendeu? Olha o sotaque dela Fofinha, né? Fofinha, rapaz Você não merece ela, véi Não precisa pegar na pessoa Pra falar não, cara Você não merece ela, véi Te juro Por que que eu não mereço ela? Tu pode me contar Sabe, eu vou explicar pra ela Expliquei de novo mesmo Vamos entrar no carro na roca Não pode ter contato Eu quero saber Por que que... Eu sou uma pessoa humilde Eu posso falar? Humilde Eu também não sou não Eu sou humildade Eu não tenho Só humildade nele Só humildade, pai? É Muito interessante Eu vou ensinar a dirigir Se você não souber Ai, mas eu sei Me ensina Ela sabe Você me ensina Eu não sei Eu vou te fazer melhor Eu vou te levar no destino Que você nunca foi Não Falta o muro, porra Falta o muro Eu não vou dizer nada não Ela sabe dirigir Como é que tu fala Que vai trazer o cara aqui Pra ajudar Comprar o carro Já quer levar a mulher Pra coisar O teu orgulho Tá falando dos olhos Nós dois Tá duro no rar não Tá duro no rar não Com ele Conta uma coisa pra mim Se fosse pra escolher Um homem pelo carro Ele quer uma BMW Eu vou com Fusca Eu vou com aquela motinha Mas não com qualquer Fusca não Aqueles Fusca Eu vou Eu vou de Uber É Vamos de pé Mostra que você tem humildade É Agora aí que até é loucura Porque tu palhada Aqui de pé Eu vou de cavalo Entendeu? Eu vou de cavalo Não, a gente não tem De cavalo ainda Eu vou Vamos bora naquela motinha Mas eu vou Mas Rafa errada Não tem muito carro Carrolo? A Ferrada tem que buscar O Lula Quando você quiser Eu me lembro Parece um ET mesmo Agora aí também já É tiração Já É já tiração Eu pintei Eu pintei o 10 dele no braço Eu vi o 10 dele no braço Parece pai Olha os olhos dele Olha os olhos dele Então é isso Hoje eu vou fazer o test drive Pra ver se eu pego esse carro O carro que você escolheu Pra ter Vamos embora? Bora Bora É nóis Você vai lutar pra o que? Pra conquistar o daquilo Você tá mais Tem quantos anos, pai? Eu? Tenho 20 E tu, pai? 19 Galera, com 19 anos Eu tava expulsando Fatec, tecnologia da informação O que é isso? Pro adesivo da mansão Manon Pra ir lá Caralho, esse adesivo Tá baqueado, hein, pai Tá, mano Tomou rolinha Precisa trocar esse adesivo aí Vou trocar Tem que arrumar um lá Vou colar lá Você me arruma um 19 anos Eu tava cursando Fatec Eu nunca imaginei Que eu ia estar num carro desse, pai Mas eu tava correndo atrás Você consegue entender? Não é porque você não imagina Que você não tem que correr atrás Você que não tem que se estudar Pra preparar Então, apesar do meu jeito de moleque Eu sempre fui um cara de visão Sempre fiz inglês Apesar de eu não ser o cara mais inteligente no inglês Mais desenrolado pra falar Fiz os cursos todos de informática, mano Todos que você imaginar Manutenção Na época, a moda era fazer curso de informática Em inglês, eu fiz Depois eu sonhei Do curso de informática Eu sonhei em fazer tecnologia da informação Passei TI 35, 37 por vaga Do nada, comecei Larguei tudo por causa da academia Da academia eu comecei a cursar Educação física E foi onde foi Mas tudo foi Não pelo sonho Não de acreditar Mas sim da persistência Então persistir, pai É isso Ô, senhorita Tá bem? Marcha Tá, pô, nós vamos bater o carro aí No putogu Gratidão, né? Gratidão Eu também nunca pensei não Porque entrar no carro aí Eu também nunca pensei Mas o togul logo, ó É Mas quem é que eu tava lá Tá, gente Que não é assim Aquele negócio Um mês atrás A gente tá mandando de cavalo É, nós tá andando de um mês Hoje nós tá andando de um mês É o seguinte Eu vou fazer um convite Pros três que estão aqui, ó Todo mundo Final de semana Em Fortaleza Top, pai? Vou comprar a passagem pra tu também Ó, só que Eu vou pegar Vou falar rápido Pra vocês entenderem Vocês vão entender Dois quartos ela dorme Que vocês dormem separados Eu vou dormir mais ela Eu tô no sapato marrela Eu tô no sapato marrela Não, não, não Tá muro Não, pode fazer vagazinho Eu tenho que cuidar dela A mãe dela Me deixou na responsabilidade Eu não sou responsável Não, não, não A gente tá assim Eu fico num sozinho Sem três anos juntos Dá certo não? Não Dá certo não É, tem que proteger Nós temos isso Nós temos que te proteger Então, eu protejo Que eu sou mais novo É, eu protejo Que eu sou o tiozão da família Então tem que Pois é, tu tem que ficar Num quarto sol, teu grupo Porque qualquer coisa Fala pra tu Já tu já Ajeita tu tão O chefão Tu tem que ficar num só É uma uniduzinha Então, galera Será a Velar ou o X4? Gostou desse carro? Gostei Também gostei, mano 2020, velho A fura Nossa, mano Tá dura aqui Eu tô pra Fortaleza Tu é mais noivo Eu vou mesmo Eu tô feliz Eu também tô feliz Valeu, tá duro Tá duro Vamos pra Capulco Vamos pra Capulco O que é Capulco? Eu sei não Marcebo Marcebo México México México, outro país Jalá Malahala É, pimenta É, né É, né É Agora, papo sério Papo sério Você veio pra Mansão Maromba Não veio como personagem Correto? Você veio como uma... Eu vim pra ajudar a minha prima Ela é a prima de sangue mesmo? É, só distante Tu veio pra ajudar ela Pra fazer a companhia Correto? E acabou gostando? Acabei gostando Enturrei com a galera Gostou mesmo o real Sim, agora é só gratidão Eu tô vendo Você apaixonou por eu também, viu galera E eu mal pra cá O bom é que meus pais também me apoiaram, né Então, é isso que conta E nesse tempo todo aí, o que você acha que dá pra... Eu sempre faço essa pergunta, né O que dá pra evoluir na mansão? Um erro lá Pra gente evoluir Que às vezes te incomoda Que dá pra... É só ajustar que fica legal Ah, pra mim Eu tô gostando de tudo lá Tudo é um desafio, né Dormir Comer Eu até que gosto de uma casa cheia, então Pra mim tá sendo mais fácil, né Talvez algumas pessoas não podem se adaptar por conta disso Mas eu me adaptei e gostei muito Eu acho que os meninos também gostam bastante dessa rotina Como? Todo dia, amanhã, vai achar ruim como? Ah, afim, tem que não achar ruim não Olha, o lugar, a mansão maramba É o lugar que você passar o resto da sua vida Verdade Ali, você acorda com aquele monte de mulher bonita Eu gosto de falar Tu tem a voz do Whindersson É mesmo? Nossa, é verdade Tem a voz mesmo Até apareça também Apareça, pô Apareça, ó Vai botar o dedo na minha cara mesmo? A cabeça, é Não parece A única coisa que o letrado tem que ficar afastado é do goró, né, pai? É Ele fica chato, não fica? Sim Ele tá ao contra Caralho, pô Eu fico chato, vida Vida? Que vida? Dá um tapa na orelha dele aí, que vida, caralho Desculpa Bateu no meu É isso, galera Vamos ver, vamos ver essa X4 Mano, se falar, ninguém acredita O carro acabou a bateria, velho Você acredita nisso, Velas? O carro acabou a bateria, você tá empurrando? Ainda bem que tem um posto daquele lado ali Como é que eu vou... Pai, eu nem sei como é que eu vou bater esse carro, assim Cara, os caras deixaram no talo, velho Eu vi que tava no talinho, mas... Mano, essa pessoa... Mano, ninguém acredita, velho Uma X4 2020 sendo empurrada, velho É impossível isso, velho Não, se falar, ninguém vai acreditar, velho Tá um N, né? Cara, se falar, ninguém acredita Mano, se falar, ninguém acredita, velho Mano, se falar, ninguém acredita, velho Não, se falar, ninguém acredita, mano Tem um posto do outro lado ali Eu quero ver como é que a gente vai chegar lá Eu quero ver como é que abacetece também Cara, o carro acabou gasolando no meio da avenida E aí, aí? Todo mundo rindo de nós, velho O carro filmamos lá E agora, o que que nós faz? O carro não aguento mais, não Porra, não aguento mais, não Porra, não aguento mais Olha o seguinte Tem ali, pai, tem ali, ó Vamos ali ver como é que faz Galera, acabou gasolando no meio da avenida Não, ninguém mexe, não Tão junto E aí, pai? E aí, pai? O que é, mano? O que é, mano? O que é, mano? Todo mundo parando Como é que você foi, pai? E lá pra casa? Ah, mano, estou com sua mão Eu não tenho casa Aí, galera Aí, quando tem duas mulheres, um homem E aí? Aí, ele deu a chinela O que? Deu a chinela, um homem, estava mexendo É que os pés dele estavam rachados assim, já Claro Você deu o chinelo pro cara? É que os pés dele estavam rachados Entra uma rachogeta aqui, seu grupo O chinelo do DF aí Conjunto, pai? Beleza, irmão Chega aí pra ajudar nós Segura Vai ter que colocar a sacolinha Por quê? Porque eu tenho que colocar a caixa Por que que os pés dele? É largo Você conhece meu Tietê, pai? O cara vai botar a gasolina, boy Agora vai botar a gasolina pra não ir pra casa Até mais E aí E aí Como é? Tchau, tô aqui Tchau, tô aqui Tchau, tô aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É só vai aí, menino do Zimbú, vai pra cá, não é ali, vai pra cá. Vai cagar, puto, pô. É lá, Davi. É lá, meu filho.